As vezes eu Sinto que estou perdido Mas quando eu te vejo Eu me reencontro Você é meu salão Me dás salário És minha alegria No fim do mês Você me dignifica Podem falar o que quiserem És o jindongo que pica Pica aí Podem me bater Não desisto de ti Minha pequena eu nasci só pra ti Você é bem boa, bem boa, bem boa Juro mesmo Você é meu salário 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 Sem bala do seu decote Essa sim também matarem, também matarem Já me senti do seu, já não tô a aguentar O que essa dama faz, aí movida me matar Já me senti do seu, já não tô a aguentar Babilão, 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 Babilão Babilão Chame sua polícia, ela é bandida, já Chame sua polícia, ela é bandida, ela é bandida Chame sua polícia, já me a polícia, já me a polícia Alguém não vai deixar de aturar Já me apanhar Alguém não vai deixar de aturar Ela agora vai ter o troço Por mais que um gajo não assuma, me desarruma e tá a ficar notório Mas desde a supra isso eu tenho culpa no cartório Agora dou cadama, mas pra ela não interessa Não tem cura, mas vai ser paciente de botar num consultório E ela disse, então amanhã te dou rala Eu respondo, tá bala, dia seguinte com o pico da chavala Fui recebido com velas na sala Não sou fingido, fico rendido na vibe dela Mas como sou atrevido, acabo o toque de vinho do pai dela Ela disse, não é dessas que se fingem Faz questão de mostrar bocas de baixo, não lhe atingem Perguntou qual é o meu signo, não leva a sério esse signo Porque eu sou escorpião e nem esse que me deu com virgens Deu uma risada, tá a ficar atrapalhada Envolveu o coração, então maior a decepção Normalmente ela é que rouba, hoje foi roubada Mas ladrão, rouba a ladrão Tem mil anos de perdão, tchau, baby Chame a sua polícia Ela é bandida, já Chame a sua polícia Ela é bandida, ela é dormida Chame a sua polícia Chame a 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 polícia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.